Você saiu do ministério, saiu naquela confusão, naquela fatídica reunião, que na verdade aquilo foi um vazamento autorizado pelo congresso, pelo STF, um vazamento autorizado pelo STF, a justiça permitiu que se vazasse algo privado, é uns negócios, esse país é um negócio, Renato, pelo amor de Deus. E aí houve aquela sua fala com a qual eu concordo, em psiléteres, um tiro, uma vírgula do que você falou ali, concordo plenamente, qual foi de fato o que aconteceu ali? Foi por conta dessa sua fala, foi por conta da pressão que fez a esquerda, que fez o STF, enfim? O que te levou a sua saída do ministério naquele momento? Eu emendando até na pergunta do Paulo, você acha que aquela tua fala foi tão pesada a ponto da esquerda pressionar demais o congresso e o governo, que custou a tua cabeça no governo? Não foi a esquerda que pressionou. Pra arrefecer um pouco os ânimos, até da imprensa, que ficou martelando dias e dias da fila. A imprensa pressiona normalmente, né? Normalmente a imprensa martela. Não, não pressiona todo mundo não, mas não me criticaram só, estavam me criticando desde o primeiro momento. Assim que eu pisei no MEC, eu tinha que desbaratar a sacanagem que tinha no Enem. Mas aí é aquela pergunta que eu te fiz logo no começo, a hora que você chegou, você deu de cara com aquela... Com uma estrutura gigantesca. Com aquela estrutura viciada. Um orçamento de 153 bilhões. Aquele estado de putrefação. A gente chegou lá, por exemplo, tinha pego fogo na gráfica, que fazia o Enem, um contrato esquisitíssimo, cheio de coisas que eu considerei erradas, encaminhei pra Polícia Federal e pro Ministério Público, chamei o TCU e refiz um outro contrato pra conseguir fazer o Enem aquele ano. Enquanto a imprensa começou a bater, lembra? Não vai ter Enem, não vai ter Enem, não vai ter Enem, não vai ter Enem. Teve o Enem, não teve uma questão polêmica. A Folha falou, o problema desse Enem é que não teve nenhuma questão polêmica. Ah, esse... Pra Folha era esse o problema. Agora a Polícia Federal anunciou há uns dois meses atrás, falou, ó, todo aquele material que a gente recebeu, estamos sim investigando, pois há fortes indícios de superfaturamento no Enem nos últimos 10 anos anteriores. Anterior, aí... A minha vez. Então a gente chegou lá... Era o Haddad, né? Haddad, 6 anos, mercadante, 2 anos. Era uma aldade toda. Era uma aldade, né? E não pode esquecer o atual secretário, o atual secretário do Dória, o Rocieli. Rocieli. Entendeu? Então o que que acontece? Eu tive que enfrentar um monte de coisa, do livro didático, passando pela TV Escola. A TV Escola aqui é 150 milhões. E a TV Cultura é mais ou menos isso também, não? É mais. A TV Cultura... Seis dedos, pau. A TV Cultura, se você pegar, eu calculo que o próximo governador mantido a tendência, vai gastar um bi na TV Cultura. Pô, vai dobrar isso. Não, ela tá gastando... O Dória vai gastar, provavelmente, ao longo dos 4 anos, 800 milhões. E mais o que ele gasta com propaganda... 167 milhões ele aumentou agora. Por ano. Por ano. Por ano. Então o que que acontece? Ele tá gastando quase um bi e meio com coisa que eu considero a última das últimas prioridades. Então a minha... Assim, o que eu gostaria... Não tô falando que eu... Não tô prometendo, nem tô falando que eu sou candidato a governador. Mas se um dia nós tivermos um governador conservador de verdade, a prioridade tem que ser o quê? Não pode policial militar ganhar 3.500 reais. Isso é um absurdo. Não pode policial militar morar na favela e aí também frequentar barifunk. Não dá, pô. Não dá. O cara tem que ter um aumento. E não é só pro dar ativa. Tem que ser dar ativa e é o aposentado. Pega esse dinheiro. Pega esse dinheiro. Um bi e meio. Fala, ó... Eu... A gente tem que puxar o salário pelo menos pra cinco pau. E cinco pau ainda é pouco. Mas tem que pelo menos cinco mil reais. E distribui igualmente pros policiais. Do começo ao fim. Com isso daí já resolve quase metade desses 1.500 reais que a gente precisa puxar esse salário. Quase metade. Eu tenho certeza, pelo que eu vi no MEC, que dá pra buscar muita coisa. Você vai lembrar que logo que eu cheguei a gente pegou as contas todas estouradas e teve que fazer um contingenciamento. Verdade contra mentira. Então, recebi lote de processo. Ah, isso é corte. Você não pode... Você é corte. É corte. É corte. Te acusaram de contingenciamento à pesquisa e tal. Corte. Corte. Não. Corte mesmo. Corte. Aí o que aconteceu? Eu falei, não é corte. A gente vai descongelar no mês de setembro e outubro. A gente descongelou em agosto e setembro, antes do prazo, o orçamento inteiro. Foi uma... Um dos... Um dos três anos, apenas. Nos últimos 20 anos, só teve três anos que foi dado o orçamento integral. Pagamos tudo e como a gente cortou um monte de loucura que tinha lá no MEC, um monte de loucura, sobrou dinheiro. Então, foi a única vez, desde que tem histórico, que além do orçamento a gente mandou verba extra para todas as áreas. Para as universidades foi 250 milhões de reais para instalar painel fotovoltaico e terminar a obra. Então, eu acho que no estado de São Paulo, se a gente for atrás dos números, vai dar para a gente conseguir fazer, hipoteticamente, se tivermos um governador conservador, não estou falando que serei eu, mas se um dia a gente tiver, eu acho que é possível sim corrigir. Porque você está vendo um monte de dinheiro sendo jogado aí, um monte de obra pelo interior para essa eleição agora, e o policial fica aí, três pontos e meio. Não só policial, hoje... Tomando tiro. Mas o policial está uma situação abjeta. É o mais baixo salário do país. Isso é inacreditável. A Polícia Militar do Estado de São Paulo é uma das melhores polícias do Brasil e a mais mal paga do país. E eu te coloco o seguinte, qual é o meu medo? Nós não temos ainda uma polícia corrupta. Ela ainda não é uma polícia que te para na rua para pedir propina, te achaca, te rouba relógio, como acontece em alguns outros ditados. Sim, sim, sim. Nós ainda temos uma polícia honesta. Existem casos de corrupção. Será que mais quatro anos dessa tigrada aí, ou se você botar a crocordilagem do centrão no governo, será que a gente ainda vai ter polícia daqui a quatro anos? É. Isso é um preço um pouquinho alto para a gente pagar para ver. E vocês sentiram, todos nós sentimos na pele o que é ter uma polícia de São Paulo, que é uma polícia honesta, na mão de uma pessoa que não defende a classe média. Você está soltando o bandido e dando mata-leão em cidadão. Você está algemando senhora na praça e está fechando comércio de gente honesta, trabalhadora, que quer ganhar o pão para a sua família, como está escrito na Bíblia. Na Bíblia está dizendo, é sagrado, vai ganhar o pão com o suor do seu rosto. Eles fecham a igreja, eles fecham a igreja, fecham escolas e abrem esses... Lojas americanas e o carnaval. O carnaval está liberado. O carnaval está liberado. E a gente conheceu o caso de Rio Ardo Preto. Alguns líderes do centrão já estão identificados. Mas isso desde sempre, né? Agora, deixa eu voltar só no Enem aqui um pouquinho, Renato. Quem que fazia as provas do Enem, né? Quem que escolhia as questões? Quem é esse pessoal? Houve, a partir da tua entrada no Ministério da Educação, houve aí um freio naquelas questões ideológicas que tinham no Enem, que não avaliavam nada, né? Mas quem é que faz essa escolha? E tinha aquela frase... E tinha aquela frase, se você quiser ir bem no Enem, você tem que esquerdar. É, se você pegar aquele Enem... Naquele Enem não teve nenhuma questão polêmica. Zero de questão polêmica. Depois voltou um pouco. Ainda uma carga ideológica, mas... Depois, naquele ano que eu estava, não teve. Ali você deixa claro. Eu não vi as provas, não vi a questão, não tive acesso a um banco de questões. Mas você orienta. Você quer manter a independência operacional? Você quer? Então faz tecnicamente a prova e não tenta colocar o dedo, nada de errado. Passei a mensagem, deixei claro, pus para operar e rodou bem. Em vários... Assim, não teve vazamento de questão, não teve venda de gabarito, não teve sacanagem nenhuma. Teve um problema que eu peguei. E aí ficam tentando desconstruir. Eu lembro disso. Qual foi o problema que eu peguei? Eu mesmo vejo o meu Twitter. E eu uso ele para me comunicar com as pessoas. E aí eu comecei a ver que estava muita gente se queixando de uma cidade em Minas Gerais, especificamente sobre... Eu fui muito mal, não é possível, não foi isso que eu respondi. E me mandando. Aí eu liguei para o presidente do Inep, que eu tinha escolhido, que era o Alexandre. Eu falei, Alexandre, olha, tem uns alunos aqui que eu identifiquei, que estão se queixando. Eu acho que não é, cara, que não estudou, foi mal na prova. Eu acho que tem coisa errada aí mesmo. Vai atrás. Ele foi, pressionou a gráfica e a gráfica deu uma resposta. Não, aconteceu uma coisa que geralmente acontece, não é tão raro. Deu uma auto-flipagem do gabarito com a prova quando você troca. Deu um termo técnico. Isso é. Acontecia isso em outros anos. E passava batida. Porque é um número pequeno. Quantas pessoas tiveram a prova trocada? Como a gente foi para cima, eles assumiram. A gente revisou a prova dos 4 milhões. São 4 milhões de pessoas que fazem o Enem. Revisamos de todo mundo. E foi, de fato, naquela cidade... Foram 3 cidades de Minas vizinhas onde aconteceu essa troca de gabarito. Eu peguei, eu comuniquei, eu acionei, fui eu. Não foi um técnico, não foi eu. E quantas pessoas foram, na época, tiveram isso? 2.500. A gente corrigiu tudo, ninguém foi prejudicado. Destas 2.500 pessoas que estavam no processo. Todo mundo teve a prova revisada, não teve troca de gabarito. Nos anos anteriores, eu tenho como afirmar que houve? Eu não tenho como afirmar que houve. Mas se eu tivesse ficado quieto, ia sair no xixi. Por quê? 2.500 pessoas, mas quantas dessas 2.500 pessoas, iam entrar, tiraram nota boa pra entrar na faculdade? 500, 600... Das 2.500 pessoas, teve gente que com o gabarito errado tinha uma nota mais alta do que com o gabarito certo, perfeito? Perfeito. Mas eu ia prejudicar, se eu ficasse quieto, eu ia prejudicar umas 600 pessoas. E eu acho isso errado. Por que você não ficou quieto, ia sair no xixi, ninguém ia saber? A verdade. Portanto, obrigado. Então... Tchau. Tchau.